O handap é um veneno para aves, tá? Porque ele mata depois, né? Às vezes o pássaro ele come, ele tem contato ali com o veneno, mas ele vai morrer depois, tá? Então é muito complicado essa questão, né? E tem muito bicho que realmente morre envenenado. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente na época de sementeira, não passar esse tipo de veneno. Às vezes é melhor você pagar uma pessoa para limpar o seu terreno do que, né? Às vezes você vai lá, passa um handap lá, lá na chácara mesmo, lá. O pessoal lá também tinha falado para mim que talvez precisaria de passar um handap, porque agora na época do show eu falei, cara, pensei, não, nem passa, porque se passar vai matar a bicharada, né? Tem muito canário, muito bicho. Falei, não, deixa quieto, né? A gente vai pagar mesmo lá. Fica um pouco mais caro? Fica um pouco mais caro. Mas pelo menos você tem a certeza de que você não está matando toda a fauna do local, né, cara? Porque o que não morre direto, morre indiretamente, porque o inseto ele come, tá? Ele come a planta envenenada, aquilo vai ficando armazenado no inseto, aí o pássaro ingera o inseto, acaba pegando aquilo mais concentrado, ele acaba tendo uma intoxicação e ele morre a longo prazo. Como ninguém vê, né, você acaba tendo aí, né, uma dizimação, às vezes, de algumas populações de aves em muitas regiões, né, devido a esse tipo de uso de pesticidas, né? Antigamente, há 20 anos atrás, quando a gente ia para as fazendas de plantação, a gente, né, onde se fazia também muito aquele controle, às vezes, do pessoal carpi, né, entre as culturas ali, não se usava tanto veneno, você via muito passarinho, hoje em dia eu já fui em plantações, por exemplo, de laranja, deu um andar, tipo, 15 quilômetros ali só de plantação, pô, aí você não vê um bicho, cara, você não vê um tico-tico cantando, você não vê um tico-tico rei, que é um bicho que tinha de peste antigamente, né, das plantações, né? Então, tem muitas pressões aí que estão acontecendo com as aves, né? Aí você tem outros processos acontecendo, né, às vezes, já tem aves no local, aí faz soltura dos bichos, né, de uma forma meio desordenada, como hoje em dia é feito, soltura qualquer, né, de qualquer jeito, sem fazer um estudo diário para saber se já existe aves naquela região, qual que é a densidade populacional daquela região, então vão se fazendo soltura, né? O que acontece depois, ninguém sabe, né, então que o olho não vê, o coração não sente, até acreditaram, né? Fora, né, essas coisas de condomínio, que a gente sempre fala, né, vão derrubando tudo, vai fazendo condomínio, etc, etc, meu, vai diminuindo o espaço, diminui o espaço, aumenta a competição entre eles, por aquele, né, por alimento, por tudo, automaticamente eles vão se degladiando e vai diminuindo a população, né? Então, né, tem muita, muita coisa ocorrendo aí, né, hoje em dia, né? Tanto que eu já tive uma oportunidade de ir em alguns locais, que são áreas de conservação, que você não vê quase, em algumas espécies, você não vê mais pássaros com fibra, só fica aqueles pássaros que são mais fracos, né, como a gente fala, né? Você não vê trincaferros tão dominantes, por quê? Porque os dominantes, eles se matam, tá? Se você faz uma soltura, geralmente, qual que são os pássaros que vão mais fácil na armadilha? É os pássaros com uma testosterona maior, tá? Que são os pássaros que ficam mais corajosos, se aproximam mais da pessoa, vai pra brigar, automaticamente essas aves são mais predadas pela caça, né? Por esse comércio ilegal que existe de aves. E o que acontece? Aí, quando você faz a soltura, você solta indivíduos com essas características no local, que, às vezes, não vai comportar toda aquela população, o que vai acontecer? Eles vão se degladear, vão brigar, acaba ficando os indivíduos mais fracos, né? Que são aqueles que não brigam, tá? Então, com isso, você vai tendo um declínio populacional daquelas aves com uma genética mais favorável, uma testosterona mais alta, pássaros que têm uma taxa de sobrevivência maior também, tá? Porque a testosterona mais alta também tem essa questão, né? Do pássaro ter maior resistência, etc. Então, é um monte de coisas, né? Que são feitas, que infelizmente vão contribuindo pra uma diminuição, né? Das populações e não só da população, pessoal, da qualidade, né? Das populações. Em áreas também, muitas das vezes, coletas de pesquisa, coletas de pesquisa, né? Muitas das vezes, os pássaros são abatidos com espingarda, né? Então, o que acontece? Principalmente algumas espécies onde você não tem muito contato visual, são árvores, aves de copa, ele é abatido. É o bicho que tá cantando que vai pro Beleléu. E qual que é o bicho que tá cantando? Quem que é? É o melhor indivíduo daquela região. O que que é? É o macho alfa. E aí, você mata o macho alfa lá, por exemplo, né? Pra colocar numa coleção de museu. Olha só, jogou uma genética ali que tava totalmente selecionada naquela população. Com o lixo. Com o lixo. Tá? Porque você tem um bicho ali na coleção, não quer dizer nada. Ele é bonito, é interessante, numa parte, lógico, né? Tem a sua importância, mas, populacionalmente, em questão de conservação, você abateu o melhor indivíduo pra, né, eliminar ele ali da natureza, né? Então, são várias coisas aí, né, que precisam de ser corrigidas aí e melhor avaliadas, né, em todos os quesitos. E até na questão também da ciência, né? Até na metodologia científica, né? Pra fazer algumas coisas, alguns trabalhos, também tem que ser avaliado muitas das coisas aí, tá?